Shalom gente, Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu falar pra vocês uma coisa sobre o Covid. Eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo com qualquer pessoa que estiver com Covid ou estiver com suspeita de Covid, é uma palavra profética, sabe? Eu passei pelo Covid, fiquei 15 dias, os 15 dias eu fiquei doente. Mas eu tive uma experiência muito espiritual na época que eu passei pelo Covid. Quero deixar isso aqui, vai compartilhando aí, se você tem algum conhecido, vai compartilhando. Eu fiquei 15 dias com Covid e durante os 15 dias o Senhor me deu uma orientação. Deus falou pra mim assim, fique atento, porque o Covid ele fica andando por dentro do teu corpo, procurando uma brecha pra se alojar. É por isso que às vezes o Covid ele para no pulmão, às vezes ele para na garganta, às vezes ele para em outros lugares do corpo e fica escondido, esperando pra poder pular pro pulmão, pra garganta. Isso é muito profético, gente. Esse vídeo aqui, o meu sonho é que ele viralize, porque eu sei que é um sonho. Mas, porque eu vivi isso e eu sentia, eu sentia o Covid andando dentro de mim. Então esse espírito materializado em forma de doença, de um vírus, ele tem uma inteligência e ele fica procurando onde pode se estabelecer. Mas agora eu tenho algo a mais profundo pra falar pra você. O Covid também se aloja em palavras, pensamentos, iniquidades, pecados não confessados. Deus me falou isso. Hoje eu vi alguém, inclusive da minha família, que postou na internet aquele versículo de Paulo que diz, pra mim o viver é ganho e o morrer é lucro. Esse é um versículo, irmão, que embora seja bíblico, embora tenha sido dito por Paulo, foi dito num momento de aflição. E olha que coisa que eu vou falar pra vocês. Mesmo sendo um versículo bíblico, e mesmo sendo escrito profeticamente por Paulo, existem versículos que você não pode falar em certos momentos. Porque se você diz num tempo como esse que o morrer é lucro, você está dando uma legalidade espiritual ao espírito da morte. Você está dizendo, tá bom, morrer é lucro, então você vai morrer. Você pode morrer hoje, pode morrer amanhã. Pode sofrer um acidente de carro, pode pegar uma doença, pode ter um ataque cardíaco. Eu tenho observado que muitas pessoas que nos últimos dias guardavam amargura, ódio, raiva, trauma, frustração, iniquidades não confessadas, essas pessoas estão pegando o Covid e estão passando por batalhas muito maiores, muito mais difíceis, e a maioria está morrendo. A gente conhece, né? Eu sou um apóstolo conhecido aí no Brasil, fora do Brasil, e eu conheço muita gente. Eu acompanho cada case. Eu tenho observado, e na minha mente eu tenho feito um estudo de caso. Então, se você está com suspeita de Covid, ou se você está com Covid, ou se você conhece alguém que está com Covid, você deve compartilhar essa orientação. Primeira coisa, primeira coisa, você deve ficar o tempo inteiro da pandemia dizendo para o Covid, eu te proíbo de se instalar em qualquer parte física do meu corpo. Se você estiver sentindo ele batendo, porque você vai sentir ele batendo a porta no teu pulmão, você tem que dizer, eu estou sentindo você batendo a porta no meu pulmão, não vai entrar. Quando você vai sentir uma bolinha na garganta, eu senti também. Eu falava, eu estou sentindo, você está batendo a porta na minha garganta, você não vai se alojar na minha garganta. Quando eu comecei a sentir meu corpo fraco, que eu não conseguia me mexer, eu dizia, ah, eu não aceito, você não vai se alojar na minha musculatura, na minha respiração. E assim eu passei pelos 15 dias de Covid. Sem internação. Sem internação. Minha esposa está me lembrando aqui. E olha só que coisa interessante. Eu, no último dia, no 15º dia, o Espírito Santo falou para mim, levanta da cama, pega o violão e adora, faz uma live adorando. Era um domingo. E eu fiz isso 11 horas da manhã. Cantei desafinado, cantei para pouca gente, mas fiz uma live com violão. Quando foi 3 da tarde, o Espírito Santo falou para mim, no 15º dia, de novo, volta, faz outra live. E eu fiz. Sabe o que aconteceu? Naquele dia eu não voltei mais para a cama. Recentemente eu perdi a minha mãe. Agora, poucos dias atrás, estou fazendo a live agora, no início de março de 2021. Finalzinho de fevereiro, minha mãe morreu de Covid. Então, nós não podemos brincar, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo hoje em dia um crente esticando a mão para apertar a mão do outro. Eu mesmo esqueço. Não podemos. Não podemos. Infelizmente, engraçado, estou falando de batida, um carro bateu no outro aqui. do meu lado. Naquele que bateu aqui, passou. Engraçado que o que foi batido foi embora. E o que bateu ficou parado, assustado. Mas, isso é guerra espiritual. Da mesma maneira que eu estou dizendo que o Covid se aloja nas pessoas. Olha só, eu falei do Espírito da Morte e o sinal aqui do meu lado. Tudo fala. Eu estou ligado aqui. Viu? Então, gente, da mesma coisa, se você está nesse momento, não precisa nem ficar com o Covid para fazer isso que eu vou te falar. Mas, começa a confessar teus pecados. É tempo de você confessar pecado. É tempo de você se liberar da raiva que você tem de outras pessoas. Liberar perdão. Tentar de novo. É tempo de você ser luz. Lançar luz sobre tudo. Todo negativismo. Porque tudo isso aí são lugares onde o Covid se aloja. Você tem uma iniquidade, meu irmão, você não consegue vencer, começa a jejuar. Um pecado que você não consegue vencer, começa a jejuar. Entra no jejum porque jejum é uma arma poderosa contra a iniquidade. O jejum é uma arma poderosa contra a nossa natureza. Porque o que é a iniquidade? É um pecado que você não consegue vencer. Porque ele é mais forte do que você. Mas quando você jejua, você está dizendo assim, eu consigo vencer aquilo que é mais forte do que eu. Na simbologia da comida, né? Deus usa a comida para você dar esse recado para o mundo espiritual. Você está dizendo, eu consigo vencer aquilo que é mais forte que eu. O estômago está pedindo uma empadinha de camarão. O estômago está pedindo uma Coca-Cola. O estômago está pedindo um sei lá o que. Mas eu sou mais forte do que isso. Queridos, eu estou vendo meus amigos, meus apóstolos pegando o Covid e eu estou chateado. Eu estou vendo profetas. Bota máscara. Eu mandei fazer. Eu mandei fazer máscara para mim essa semana. Eu mandei fazer sem máscara dessa aqui, ó. Abre aqui, meu irmão, por favor. Para eles verem aqui. Ó. Mandei fazer máscara 3D. Por que 3D? Porque é a máscara mais confortável. Tecido duplo. Não tem jeito, irmão. Máscara vagabunda não protege não. Só finge. Só engana. Mandei fazer personalizada para minha família toda. Escrito Sou boca profética porque eu gosto. Acho bonito, né? Tudo fala. Mas eu tenho que usar. Ah, mas eu fui no retiro da igreja. Fui no culto da igreja. Lá a gente fica mais à vontade. A gente tira a máscara. Pronto, meu irmão. Pegou Covid. E o problema... Agora eu vou estacionar aqui, ó. Eu vou manobrar na mão. Você vai indo lá, tá? O problema... Presta atenção no que eu vou falar para vocês. É que muitos pegam o Covid e não... não pegam sintoma. Não é uma palavra de maldição, mas é um ensino. É bem provável que você esteja com Covid hoje e não sabe. É assintomático. O Covid vai entrar, vai passar, vai sair. E você não vai sentir nada. Aí você fala assim, glória a Deus, eu sou assintomático. Mas sabe lá quantas pessoas quando você chegar lá no céu, Deus vai falar assim, sabe quantas pessoas morreram por causa de você, por causa do Covid? porque você estava com Covid e você botou a mão nas pessoas, você andou sem máscara, você não se cuidou, você não fez isso, você não fez aquilo. Deus vai dizer, sabe quantas pessoas morreram por causa de você? Morreram 100, morreram 200, morreram 300, porque se você contamina um, esse um contamina 10, esses 10 contaminam mais 10, mais 30. é amor ao próximo, né? Eventos. Vamos parar com esse negócio, gente, de, ah, mas Deus, Deus protege os seus. Deus não protege ninguém não, meu irmão, Deus protege os seus não, Deus protege avisando. Minha mãe era uma santa mulher de Deus e foi pro Beleléu, morreu mês passado de Covid. Tadinha. Deixou meu pai com câncer em casa. Morreu. Teve 5 infartos enquanto estava com Covid sem poder falar. Então a gente fala assim, ah, pela céu, não vou usar máscara porque eu estou num ambiente seguro aqui, os anjos estão, irmão, até os anjos estão usando máscara. Falei uma heresia gospel aqui, mas é uma metáfora, né, pra você entender a profundidade que eu estou te falando. é uma metáfora, mas tenta pegar a parte boa disso. Até os anjos estão usando máscara, né? É uma guerra invisível, gente. É uma guerra invisível. Nesse exato momento o inimigo pode estar aqui, ó, e eu não estou vendo. Eu estou dentro do carro, meu carro é um carro bem higienizado, está todo fechado, ar-condicionário está ligado, entendeu? Mas é um inimigo invisível. Não pense que, ah, mas eu estou num sítio, esse sítio aqui é consagrado, é consagrado, mas é o ar, meu irmão, o Covid vai no vento, ele vai numa pessoa, ele vai numa criança, ele vai num objeto que o restaurante mandou, o garçom pegou, o cozinheiro do sítio botou a mão naquele objeto, já contaminou mais dez, a coisa não é brincadeira. Eu estou muito triste, sabe? Eu estou triste porque eu estou vendo um somente. Mas esse negócio de telefonema é tão ruim, né? E a gente bota no modo do avião, mas as pessoas ligam pelo WhatsApp. Eu não gosto que me telefone sem perguntar antes se pode telefonar. Eu estou sempre preocupado com alguma coisa espiritual. Vai ligar de novo, quer apostar? mas glória a Deus. Será que nós amamos a Deus a ponto de obedecermos? Será que nós amamos a Deus a ponto de compartilhar essa mensagem com outras pessoas que precisam? Será que tem alguém no leito que de repente ao ouvir essa mensagem que você vai compartilhar, você vai mandar essa mensagem e essa pessoa vai ouvir e ela vai falar assim meu Deus e essa pessoa vai confessar um pecado, uma iniquidade, ela vai guerrear e ela vai vencer o Covid e você vai salvar uma vida. senta com a tua família assiste essa live outra coisa gente outra coisa agora eu vou para o mais profundo ainda é o ano de Moloque vou explicar para vocês que não sabem quem é Moloque Moloque é um Deus que era cultuado por algumas culturas antigas se eu não me engano os cananeus os fenícios e era um boi eles faziam um boi de ferro e esse boi de ferro eles botavam brasas dentro do boi e tinha uma porta na barriga do boi era uma das maneiras do Moloque tinha outras tinha uma porta então esse boi tinha que ficar vermelho isso eu sei há mais de 25 anos eu conheço essa história esse boi tinha que ficar vermelho pegando fogo em cano decente era o Red Bull o boi vermelho olha aí Deus falando o Búfalo vermelho Red Bull o boi vermelho e quando esse boi ficava vermelho significava que ele estava incandescente pegando fogo e esse Deus chamado Moloque quando você chama uma criança de moleque você está fazendo uma consagração para Moloque esse Deus chamado Moloque ele exigia o sacrifício de crianças principalmente de primogênitos mas todo tipo de criança valia até o próprio Salomão o homem mais sábio do mundo morreu antes de morrer ele sacrificou um de seus filhos para Moloque e quando começou esse negócio agora no final de fevereiro o ano novo chinês era o ano do boi vermelho começou a aparecer no Instagram começou a aparecer em tudo que é lugar o boizinho vermelho você ia no Google estava lá o boizinho vermelho teve gente até que botou imagem de perfil com boi vermelho sem saber do ladinho do teu rosto o boizinho vermelho lá no Facebook o boi vermelho é Moloque gente a China está celebrando o ano de Moloque agora olha só que coisa desde o início do ano aliás desde fevereiro começou a morrer muita criança com Covid criança de 6 anos gente com Covid 10 anos 11 anos recém nascido outra coisa muito jovem jovem que eu falo de 30 anos 33 anos já não é mais jovenzinho mas é jovem aí você vai falar por que o cara 36 anos está pegando Covid sabe o que é primogênito então você tem que orar pelas suas crianças tem que ungir se puder brigar para estudar online a criança vai dizer mas eu quero ir para a escola ver meus amigos não meu filho vai estudar em casa vai estudar em casa vai estudar online sabe o que eu faço aqui eu botei meus filhos agora eu não sei se eu vou manter mas ano passado eu fiz isso eu botei meus filhos na escola pública que é online não gasta o ensino caiu de qualidade mas aí sabe o que eu fiz o dinheirinho que eu botaria na escola particular eu investi num curso preparatório paralelo que ensina muito mais do que a escola aí meus filhos ficavam ali enrolando na escola pública mas ao mesmo tempo fazendo ensino paralelo no pré-vestibular em casa protegidos entende orem pelas pessoas isso também é muito importante se você tem algum amigo com covid não fica de longe torcendo pra pessoa se recuperar não lance luz sobre as pessoas agora mesmo eu descobri que uma querida discípula nossa tá com sintoma de covid e na mesma hora eu liguei pra ela eu orei por ela eu liberei uma palavra eu abençoei lancei luz pega o whatsapp e liga gente telefona nossa líder de intercessão profeta Mara o marido dela estão com covid vamos orar por eles né vamos orar temos que orar Deus ouve oração é assim que nós venceremos eu tô dando pra vocês aqui o código da vitória eu queria poder dizer que a gente podia fazer soma o covid a oração do Marco Feliciano né a oração do Marco Feliciano eu morro de rir que eu acho engraçado que eu queria olha só como é que é o mundo espiritual ó do meu lado veio um cara fazer uma usar uma máquina aqui pra cortar grama em grama no planeta todo mas veio cortar grama do meu lado aqui pra fazer barulho mas o vidro tá fechado acho que não vai incomodar muito não ó rodeando meu carro tá aparecendo lá atrás passou ali ai satanás um dia você terá fim satanás um dia eu te digo eu te digo demônio eu te digo satanás um dia você terá fim pode se afastar nós temos que vencer essa luta com sabedoria as igrejas estão implorando pra você ir pro culto presencial eles dizem não, nós aqui temos todo cuidado ah, nós passamos álcool em gel as cadeiras são separadas irmão eu sei que os pastores ficam chateados comigo mas vamos parar vamos parar irmão tudo isso é porque tem medo da igreja fechar tudo isso é porque tem medo de perder tem medo de perder crente perder dizimista mas irmão é melhor perder uma igreja perder crente perder dizimista do que perder uma vida o mundo está mudando você não precisa está todo domingo lá na igreja dando glória a Deus no meio do monte de gente para poder ser crente a sua casa é a sua igreja tem tanta live tem tanto apóstolo tem tanto profeta as igrejas estão tentando fazer grandes cenários né para você assistir o culto online e achar não, a minha igreja é melhor o culto online da minha igreja é o melhor tem a tecnologia não, meu irmão pastor seja humilde pastor bota a cadeirinha liga a câmera no tripézinho bota o bubunzinho na cadeira e libera um são sobre o povo abençoa teu povo está na hora de ser humilde a minha maior preocupação é que esse covid-19 não faça o efeito que deveria fazer a vida das pessoas e Deus tenha que mandar o covid-20 covid-21 22 23 24 então querido ó vai lá e pra cá álcool em gel eu pago pedágio na mesma hora minha mulher do meu lado enche minha mão de álcool em gel na hora eu toco no dinheiro no negócio na mesma hora álcool em gel máscarazinha sua boca profética aqui ó tá bom tô blindado ando na rua blindado pensa que é difícil fácil? não isso aqui incomoda pra caramba mas nós temos que ser gente séria gente nós temos que ser referência sobre a sociedade se a igreja não puder ser referência de nada serve a igreja porque Deus criou a igreja pra ser referência quando Deus criou chamou Abraão Deus queria ter um povo referência uma nação referência depois quando Deus mandou Jesus a ideia era que a igreja fosse referência sobre a sociedade mas será que nós temos sido referência com as nossas aglomerações com as nossas com a nossa fé infundada uma fé infundada eu tenho aprendido eu tenho estudado muito sobre a mentalidade judaica eu tenho tanto pra ensinar pra vocês ainda e uma coisa que o judaísmo ensina é que o material e o espiritual estão conectados irmão não tem como separar por exemplo se você é inteligente e não consegue ganhar dinheiro tem algo errado se você é espiritual e a tua vida financeira tá ruim tem algo errado se você tem conhecimento sabedoria inteligência emocional espiritualidade mas você vive no fracasso tem algo errado porque o nosso o nosso imaterial que tá aqui precisa se materializar porque o material e o espiritual andam juntos tá tudo conectado se há alguma coisa impedindo que você materialize aquela riqueza que habita dentro de você tem algo errado apóstolo eu conheço a bíblia toda eu eu prego eu sou eu aconteço mas ó no final do culto eu tenho uns perfumes ainda vão aí se o senhor puder comprar vai me ajudar pra pagar as contas tem algo errado as vezes o crente é um mega profeta e é um mendigo espiritual não pode transforme a sua unção em riqueza pare de transferir pros outros antes de transferir pra você transforme a sua unção seu conhecimento sua inteligência em algo útil pra sua casa pra sua vida amém gente temos 28 pessoas online agora se cada um de vocês compartilhar esse vídeo pra 20 pessoas 20 vezes 20 é 400 e esses 400 vão assistir vão compartilhar pra mais 20 400 vezes 20 é 8 mil essas 8 mil vão assistir vão compartilhar pra mais 20 imagina agora depende de você tá bom Deus abençoe tchau 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 tchau